Não, você é um menino bom. O que é isso, pô? Tu tá ameaçando teu pai, é? Eu sou um menino bom, mané? Eu sou um menino bom? Você é chantageando, velho. É, mané? Eu sou um menino bom? Você é um menino bom. Eu agora não. Tô nas mãos de... Agora lá. Então, quando ele estiver lá no chão... Não é pra dizer que encontrou loara, não, né? Fala a boca, Didinho. Tire isso na cabeça, pô. Não fala nem o nome dessa mulher. Aí se ela estiver varrendo e dizer... Pega o tato, ninguém tá trabalhando. Ele disse que não era pra dizer que tava com três mulheres, não, né? Não, não diga nada. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dar merda, vovô. Vai dar merda, velho. Não, né? Vai dar merda. Vai nada que eu sou um filho rochedo. Eu quero meu pirulito. Quero meus dois real e minha roupa de quadrilha. Vovô, esse menino vai caboetar o senhor, velho. Vou dizer não, senhor. Se ligue, viu? A gente acaba homem, né? Olha aí, ó. É difícil, velho. Eu vou dizer nada, não. Que papai... Ele tá frito. Eu não sei mais o que fazer com esse menino, não, mano. Passou uma semana só comigo a mais. Tudo que ele viu, ele sai dizendo, né, mano? Ele é assim, mano. Ele não aguenta dizer nada. Ele não aguenta ficar calado, não. Eu quero só descer pra cagar um pouquinho. Agora? Agora. Aqui a polícia autoviar aí pra polícia, pô. Agora? Vai descer, não? Tá certo. Não. Não, calma. Passar a polícia aqui, eu paro. Depois da polícia, se não você quer cagar lá na casa da polícia, vai prender você. Tá certo. Dona Zaza fechou a boca. Fechou a boca. A boquinha, ó. Ele vai me ameaçando daqui até lá, mano. Fica pra nós. Esse menino vai fazer merda, velho. Cala a tua boca, mané, que se não eu te queimo também. É, você cala a sua boca, que Zalequinha é braba que sua porra. Eu digo que tinha até mulher, uma família, uma papu, uma papapá. Ó, e você cala a sua boca, seu nojento. Você cala a sua boca que eu não como nada seu. Você é o cachorro. Oi, oi, oi. Quando nós tivemos lá no leiteiro, aquela mulher deu um beijo, aquela moça deu um beijo na boca de manetequim, nem pra dizer não. Quem deu um beijo na minha boca? Não foi a moça? Não foi aquela escrita? E a véia que pegou no teu ovo? Não diga nada, é verdade. Ah! Calizou o cabelo dele. Pô, que parecia até uma véia que eu conheço. O senhor tá muito safado. Oi, é melhor a gente ficar calado, porque senão o Didinho vai sair falando com todo mundo. Vamos encerrar tudo. Vamos encerrar. Nem eu sei de nada teu, nem tu sabe de nada meu. Nem vai dizer nada de manetequim. Não, eu vou não. Nem vai dizer nada de manetequim. Eu vou não, eu vou não. Viu, meu filho? Nem diga nada de manetequim não. Eu tô esperto de questão. Tá tudo laçado. Tu tá dizendo essas coisas na frente do menino? Não, eu tô dizendo assim, sabe? Porque... Aquela conversa, papai, que tava agente aqui... Qualquer coisa, se for pra ir pra casa do bode, vai eu e tu. Era uma mulher pra casa, é verdade? De quê? Não, meu filho. Não era nada disso. Era verdade? Era pra trabalhar. Uma mulher pra mim, uma pra tu, uma pra você. Não, senhor. Eu não quero ouvir nessas merdas de conservador não, velho. Eu sou fiel. Oxe, eu sou fiel. A gente tá lascado com esse menino, velho. Tá tudo na minha mão. Tá bom, eu vou te dar pirulito. Me dá um pirulito grande. Eu dou, dou. Vou dar a cabeça bem vermelha. Comprar um saco de pirulito, mano. Eu vou falar em alguma boboniere pra comprar um pirulito pra esse menino. Comprar um saco logo, sabe? Eu quero 20. Um saco cheinho, mano. Vou dar, vou dar. Promete que vai ficar calado, né? Vai, vai, vai. A partir de agora, feche a boca. Eu vou lhe dar logo R$ 2,00. Agora eu viajo e mandei a minha irmã do querido. Eu vou lhe dar R$ 2,00 agora mesmo. Vovô, esse menino. Não, vou lhe dar R$ 2,00. Dá R$ 2,00. Dá R$ 2,00. A gente pode parar pra comprar fruto. Deixa ele aí. Não, deixa ele não. Deixa ele não. Que ele é meu filho. Você é doido, é? Não. Bota aqui na minha mão. Se quiser comprar fruta, não é compra. Agora é bom porque a gente leva fruta. Bota na minha mão. Essa fruta é boa, menino. Essa fruta é boa, pão. Tá demorando muito. Eu vou lhe dar, mano. Espera aí. Vamos. Meu irminho tá aí, é? Tá bem? Não. Então eu fui. O meu irmão tá lá. O meu irmão tá lá. Aguarda também. Eita! Agora vai ficar calado, hein? Eu não vi nada. Olha. Eu não vi nada. Esqueci da minha cabeça. Tinha menino chantagem. É. Mas também puxou o pai, né? Tá no sangue. Eu esqueci da minha cabeça. Não sabe de nada, né, meu filho? Mas não é. Eu sei de nada, não. Eu posso ir pra casa de mamãe agora. Pode, pode, pode. Mas não é meu pirulito. Eu não tenho pirulito pra tu, não, pô. Tu tá laçado das caras. O que é que tu tá sabendo? É, mas miosa. Você beijou a boca de uma mulher lá no... Trezeiros. Eu sei. É melhor... É melhor eu dar o pirulito desse. Dê o pirulito dele. Dê o que ele quiser. Dê a ele. Dê a ele. Eu vou parar aqui. Eu vou pra comprar. Onde é que tem pirulito por aqui? Ali na frente, ali na frente. Onde é isso aí? Espera aí, porra. Espera aí, gente. Calma, calma. Oi, vovô. Presta atenção. Você vai tomar logo? Calma, porra. Eu quero falar contigo. Presta atenção. Não diga nada onde a gente tá. A gente foi lá. Porque senão você vai queimar seu pai. Não. Não faz nada da minha boca, não, mano. Sim. Presta atenção. Minha boca, ó. É um baú. Dá um tumbo. Vamos fazer o seguinte. A gente foi fazer qualquer coisa. Trabalhar, porque senão o senhor vai se queimar. E até eu também. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Vamos. Dá logo um cheiro nela. Dá logo um cheiro nela. Não quero não. Biscoito não, porra. Dá logo um cheiro nela, mano. É. Papai tá apertado e você não dá não, porra. Cala a boca, porra. Mais é nada. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Olha o rapatinho. Ei, mano. Mané. Era bom deixar esse menino lá fora, mano. Não. Vai ser pior. Ei, didinho, didinho. Didinho, vem cá. Vem cá. Cala a boca, vice. É pra ficar calado. É. É melhor. Não é caladinho? Pronto. Ó, tá aberto. Tá aberto. Tá aberto aí. Chegamos. Ela tá ali, tá ali, vovô. Tá ali. Cadê ela? Ela tá ali. Eu vi ela passando ali. Tá bem na cozinha. Eu quero entrar logo, porque eu tô cansado. Oi, meu amor. Vem cá com meu carrinho, ó. Ei, minha linda. Ei, minha sogra. Ei. Tá com paz? Ei, minha sogra. Bom dia, bom. É. É bom, bom. Ai, ai. Bom, bom. O que é essa? Então, meio-dia e dez. Meio-dia e dez. Meio-dia e dez? Tu faz isso daqui. Quarta-feira dizendo que ia fazer o quê? Hã? Comprar queijo. Comprar queijo. Comprar queijo. Comprar queijo para negociar, né? Mas não é. A gente não foi pegar... A gente não foi pegar cerâmica, não. Foi queijo. Foi queijo. Foi queijo. Atrás de queijo. Tu por acaso tem alguma loja de queijo para ir buscar queijo? Não. O quê? A cerâmica lá não tá mais barato, não? Tá... A cerâmica lá tá... É queijo ou é cerâmica? Ela tá cinco reais... Não, calma, minha sogra. É para as casas do velho. Tá cinco reais muito barato. Tá, tá, tá. Aí o velho me chamou para pegar a cerâmica lá. Entendeu? Porque aqui tem uma fábrica de cerâmica em VG. E tudo que ela quer comprar cerâmica aqui é mais barato. Mas... A Elisabetta é lá na estrada, na BR, não é não, velho? É lá, é lá. Aí não é para dizer agora não, né? O quê? Cala a boca. É para dizer agora não? Cala a boca. Dizer o quê? Cala a boca. Não, não, não. É para ficar calado, né? Olha. Que tinha três mulheres, não foi? Cala a boca. Cala a boca, porra. O leite lá. O leite tá lá. Até real, não é não? O leite... O camponesa. Onde é que aqui tem algo bebê para dar leite? Não, é para mostrar no mercado que eu estou abrindo aí, minha filha. Aí fica calado, né, mané? É calado, né? O quê? Cala a boca, dedinho, pelo amor de Deus. Você não tem o mercado, né? Mas não estou abrindo o mercado. Eu não vou dizer não que tinha três mulheres para a gente, não. Não é. Não é. Cala a boca, porra. Cala a boca. Não é uma pacada, não. E a mulher é onde? Meu Deus do céu. Não é para dizer não, ela não. É aquele negócio, não. Nada disso. Eu não disse que você ia ficar calado. Eu estou achando essa história muito bagunça. Ei, minha sogra. Eu não disse, cara, não é uma pessoa que precisa disso? Eu não preciso a minha mulher. Não precisa dessa. Ai. Que mercado, porra nenhuma? Não. Não. E vou lá, sabe, cheve o mercado, calabó. Não vai dizer nada a ninguém, não. Cala a boca, calabó. Ele está dentro do capinho. Ele não está dizendo que foi verdadeiro, diz que você está aí, né? Não, não sei esse negócio. Chegou a hora dessa em casa com a cara mais simples e a gente foi atrás de queijo nojento? Foi cerâmica, minha filha. Foi cerâmica. E o leite? Cerâmica, leite e a porra toda. Tu vai ser tudo mal contada, rapaz. Tu não precisa que eu sou algum otário, é? Não, minha filha, minha filha. Calma, minha filha. O que vale é o nosso amor. Que amor porra minha aqui? Tu não tem amor por mim não, cachorro safado. Tu tem? Ai! Mas eu vou te arrumar. Eu vou ajeitar tua vida, porque eu vou me livrar de tu. Eu vou sair dessa merda. Que é isso, minha sogra? Meu Deus do céu, velho. Com tudinho, com a sua safadeza, com as suas cachorras. Que é isso, minha sogra? E você cala a boca, você também tá no meio. Tá certo, minha sogra, desculpe, desculpe. E é uma paella também, uma mulher paella. Cala a boca, nojento. Cala a boca, cabra safado. Eu vou levar uma lavada. A mim já tá livre. Você faz o que quiser e o cachorro safado, só o negócio é arranjar novinha por aí. Dão os cachorros novinhos, porque eu vou me livrar dessa vida. Cala a boca, cabra. Cala a boca, cabra. Vamos embora, vamos embora. Foi uma paella, não foi? Cala a boca. Não, minha sogra, precisa disso não, rapaz. Cheia de você, cheia. Calma. Ei, velho, velho. Eu disse a tu que ia dar merda essa porra desse. Boca quente, foi boca quente. Estou falando que esse menino ia dar merda, porque tu fala que é só a porra. Mas não fica calado. Nós fomos na traia. Não. Boa tarde, eu vou me embora. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Que vira aí, velho. Papai, Deus abençoe. Não, vamos embora. Já tô resolvendo. Bora, Chibana. Bora, Didinho, bora. Papai tá lancado, papai. Dá, aconselho a ela. Deveira a tua... Quase, mano. Passa, Didinho. Porra. Bora, Didinho. Papai tá vendo, mano. Bora. Deixa ele aí. Bora. Tchau, tchau.